Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração E me derramar aos teus pés Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou Te render glória e aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Quando lutas vierem me derrubar Firmado em ti eu estarei Pois tu és o meu refúgio, ó Deus E não importa onde estiver No vale ou no monte adorarei E a ti eu canto glória e aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Tchau